Marabá recebe a 22ª edição da Feira Pan Amazônica do Livro. Em Parauapebas, praticantes do Karatê e Interestilos participaram de torneio Norte e Nordeste na modalidade. E no final de semana, teatro musical Burlesque levou o grande público ao centro de convenções de Marabá. Eu sou o Milton Faria e o Correio Notícias, edição desta segunda-feira, já está no ar. Boa noite! Marabá recebe a 22ª edição da Feira Pan Amazônica do Livro. O evento recebe público até o próximo domingo no centro de convenções de Marabá. Reconhecido como o maior evento de fomento à leitura do Pará e o terceiro no Brasil, esta Feira Pan Amazônica do Livro está ocorrendo na capital do estado. E Marabá recebendo um prolongamento deste grandioso evento. Com a inauguração do centro de convenções no município, hoje Marabá pode receber inúmeros eventos grandiosos, como, por exemplo, foi contemplado com a 22ª Feira Pan Amazônica do Livro, que já recebeu centenas de marabaenses. Os visitantes, a todo momento, ficaram impressionados com a grandiosidade do evento e tudo o que disponibiliza. Um momento ímpar para a cidade de Marabá, um momento marcante, onde a gente traz de volta aquelas lembranças da Feira do Livro, e a gente revive tudo isso. E eu, como professor, sei a importância da leitura. E essa interação, sociedade e professor, aluno, tudo isso é importante. E a Feira resgata tudo isso. Para realizar tal evento, foi fundamental um grande empenho estadual e municipal para conseguir estes milhares de livros parecerem vendidos a preços tão acessíveis. Nós teremos grande movimentação e grande participação da comunidade local e de diversos municípios do sul e sudeste do Pará. Viva a nossa cultura, viva a possibilidade de estar neste momento, construindo este momento rico para disponibilizar para a nossa comunidade. Para tanta variedade e preços tão acessíveis, ficava impossível não levar pelo menos um. Ótimo, uma ótima oportunidade, principalmente para as crianças. Ontem eu vim com a minha filha aqui e ela se interessou por bastantes livros aqui. Compramos alguns para ela, alguns para nós também. Eu estou gostando muito, muito bem organizado. Os preços são bons também. Está sendo uma ótima oportunidade. A feira continua. Então ainda dá tempo de você ir visitar e aproveitar para comprar os livros desejados, além de apreciar eventos maravilhosos que estão ocorrendo simultaneamente com a feira, como, por exemplo, apresentações musicais das mais diversas culturas. Alguns nomes da literatura local e regional estão presentes na programação da Feira do Livro e um deles você vai conhecer agora. Forte Sobrinho, nome e sobrenome herdados de uma família de 22 escritores. É, isso mesmo, 22 escritores. Nestes 30 anos de literatura de Cordel, o escritor expressa sua verdadeira história no meio cultural, que se tornou uma paixão. Olha, eu comecei com 12, 13 anos, sou da família de escritores, da família Fosca do Castelo Branco. Lá em casa, cultura, literatura de pai para filho. Está no DNA da família Lima Fosca, entendeu? Aí já faço Cordel, já gravei CD também, já participo de filme, já fiz jornal, já fiz rádio, eu filmo um monte de coisa, entendeu? E aqui, então, para tomar posse na Academia Paraíse de Literatura de Cordel. Recebi o convite, eu vou tomar posse nas cadeiras da Academia Paraíse de Literatura de Cordel. Forte Sobrinho é natural de Xambioá, no Tocantins, mas mora atualmente em Conceição do Araguaia, sul do Pará. Ele mostra um pouco do seu trabalho ao longo de três décadas dedicadas à arte de escrever. Aqui é o seguinte, aqui eu estou com um boneco do livro, A Xambioá, Sagrada Guerrilha do Araguaia, que eu sou de lá na região. Eu fiz esse livro com o olhado nativo. Muitas das pessoas já escreveram o livro sobre a guerrilha, mas sempre vou lá na região da guerrilha de Xambioá, São Geraldo, passando uma semana no hotel e escrevo um livro. Aqui não, eu sou de lá, vivi durante até os dez anos, voltei para lá depois já maduro, passei sete anos, e dos sete anos escrevi um livro. O livro é um romance, mistura de romance com novela, é história com H, história com H, eu criei um personagem disso para contar a história da guerrilha. Eu remoto a história da guerrilha desde 1868, quando o Xambioá era um presídio comandado pelo Exército Nacional, imperial, entendeu? Aí remoto, até chegar lá das 60, 70, que foi a guerrilha, né? Eu fiz um livro em só apenas oito capítulos, entendeu? É um livro bem chuto, bom de ler, com palavras indígenas, que eu traduz, eu não gosto de glossário, eu traduz logo, eu não gosto de glossário, que o pessoal quase não lê, a gente, você vai com glossário, ninguém vai ler glossário. Em Parauapebas, praticantes do Karate e Interestilos participaram de um torneio Norte e Nordeste na modalidade realizado no final de semana. Em parceria com a Secretaria de Esporte e Lazer, SEMEL, a Prefeitura e entidades da região, Parauapebas, sediou o Zonal Norte e Nordeste Karate e Interestilos, CBKI. O evento é considerado um dos maiores do país, onde reuniu centenas de atletas de várias cidades brasileiras. Bom, é um evento de nível Norte e Nordeste, né? É um evento nacional, assim por falar, tem 12 estados participantes. Para a Federação Paranense de Karate, é uma honra poder ter participado de uma concorrência com outros 12 estados, e a gente, com o apoio do governo, a gente teve aí a oportunidade, e a confederação apoiou, e hoje está aqui, Parauapebas sendo o celeiro nacional do Karatê. Para nós é uma honra poder realizar um campeonato desse nível, e uma oportunidade única para a nossa criançada, para a gente poder atender todas as crianças aqui hoje, que são mais de 3 mil praticantes de Karatê no Parauapebas. Com um grande incentivo aos atletas da região, e principalmente de Parauapebas, a abertura oficial do evento foi realizada no Ginásio Poliesportivo. A satisfação em receber um grande campeonato como este, esteve presente o tempo inteiro. Eu sempre digo que o esporte, ele é a maior ferramenta para transformar a vida das pessoas, principalmente do jovem que está na margem da criminalidade, da falta de perspectiva de vida, e que vê no esporte uma nova oportunidade, para que ele possa mudar de vida. Então, eu me sinto muito feliz por ter destinado essa emenda, e por Parauapebas estar sediando esse evento, que sem dúvida é o maior da região. Nós temos hoje, Parauapebas, nós somos uma potência do Karatê, então acho que Parauapebas já merecia esse evento há muito tempo. Estamos muito felizes, e nós temos conseguido trazer e organizar o evento desse porte. É realmente uma maravilha nós termos em Parauapebas isso. Isso mostra que a gurizada que está nesse jogo, que está nessas lutas, que eles estão fazendo o bem do Brasil afora, estão fazendo bonito para todo lugar que eles vão. Eles sempre vêm com muitas medalhas, e tem mostrado que eles são realmente capacitados para isso. Crianças de várias idades e várias categorias, fizeram parte desse comitê de atletas. Alicia Vasconcelos é bicampeão mundial e sul-americana. Além de ter ganhado 12 vezes o troféu brasileiro de Karatê e 12 vezes campeão norte e nordeste. Ah, eu estou muito feliz, né? Mais uma vez participar desse campeonato é uma honra, né? No próximo bloco, você vai conferir aqui no Correio Notícia. Servidores públicos do Estado se preparam para a greve geral. Nós voltamos em instantes. Na próxima quarta-feira, os servidores públicos estaduais devem entrar em greve em todo o Estado. E uma das categorias que devem cruzar os braços é a categoria da educação. Dentre as reivindicações da categoria, está o aumento de salário. A Secretaria ofereceu um reajuste de 3%, mas o Tribunal de Justiça do Estado determinou que o pagamento dos professores deve estar de acordo com o piso nacional da categoria. O governo do Pará tinha recusado a pagar o valor, alegando não haver recurso financeiro. Por conta disso, o Sindicato dos Trabalhadores da Educação Pública do Pará entrou com a ação judicial no TJE, pedindo que o Estado pratique a atualização. Mas aqui em Cana dos Carajás, a situação não vai mudar muito. As secretarias das duas escolas estaduais, tanto da João Nelson quanto da irmã Laura, informaram que as aulas vão continuar, pelo menos até o final da semana. Você conhece o paintball? O esporte vem crescendo bastante e uma competição realizada neste final de semana aqui em Marabá mostrou que não é só brincadeira de criança. Você já ouviu falar em paintball? Pois bem, o paintball é um esporte de aventura que mais cresce no mundo, tendo inclusive mais praticantes do que o milenar surf nos Estados Unidos. O paintball, por suas características, permite que não apenas homens joguem, mas também mulheres com qualquer idade. Os jogadores podem estar com qualquer condicionamento físico, mas óbvio, isso vai influenciar significativamente na experiência de jogo. Em Marabá, o esporte já é bem praticado, já existem até torneios regionais. A gente está realizando o nosso terceiro torneio lendário, já é uma tradição aqui em Marabá, na modalidade RA do paintball. O paintball tem várias modalidades e a gente procura praticar e se especializar aqui em Marabá e na região, na modalidade RA, que é o Real Action, que simula operações militares, bastante parecidas com operações militares. Você pode observar o nosso investimento, nossos equipamentos. A gente tenta se aproximar ao máximo de um padrão militar. Então, hoje está acontecendo esse torneio. O esporte hoje já conta com cerca de 12 milhões de praticantes em todo o mundo e no estado do Pará está bem representado. Este participante veio de Canaã do Carajás para participar do campeonato de paintball. Eu sou apaixonado por adrenalina. E o paintball é adrenalina pura, igual o nosso amigo aqui disse, é uma simulação real de uma guerra. E isso deixa a gente bem excitado através da adrenalina. Então, nós temos três equipes de Canaã que hoje representam o nosso município. O paintball em Canaã chegou já uns três anos atrás, a gente já pratica desde essa época. E participamos de torneios na região, Belém, Tucuruí, Rondon, Marabá. E estamos sempre levando o nosso esporte à frente. Esse é o nosso desejo. Treze equipes e 60 pessoas, sendo de Rondon, Paraopebas, Canaã e Marabá, participaram. E das mais diversas idades, desde os 15 anos aos 60 anos, a diversão e a adrenalina foram garantidas. O período chuvoso da região ainda nem cessou. E Canaã dos Carajás já vem sofrendo com um problema típico da estiagem, as queimadas. Segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, desde o último dia 16 de março, seis queimadas foram registradas em pelo menos 138 lotes na cidade. Por isso, a Secretaria criou uma campanha para coibir a prática na região. Com mídias em redes sociais, rádio, carros de som, TV, outdoors, justamente apresentando os prejuízos da queimadas, bem como também informando sobre as penalidades aplicáveis para os responsáveis por essa prática. A intenção da Secretaria é diminuir a incidência de flagrantes como esse no centro da cidade. Segundo Marcos Vinícius, auditor ambiental, já foram aplicadas seis autos de infração contra os proprietários dos terrenos. As penalidades na zona urbana, a lei municipal que estabelece a política municipal de meio ambiente estabelece que é vedado dentro do município a queima de vegetação ou qualquer tipo de vegetação. Então, a gente se enquadra as queimadas aí. Na área rural, o próprio Código Florestal, ele prevê também, ele impede a queima da vegetação. Ele informa lá, existe um artigo que proíbe a queima da vegetação. No ano passado, o céu de Canaã dos Carajás ficou coberto de muita fumaça vinda das queimadas predatórias. Nos próximos dias, moradores das zonas urbana e rural devem receber a visita dos agentes de fiscalização. Para os proprietários de terrenos na zona urbana, é que busquem realizar a limpeza dos seus terrenos de forma mecânica ou de forma manual. Evitem o uso de fogo para limpar os seus terrenos, porque a utilização de fogo para limpar terreno vai gerar aplicação de multa. Na zona rural, a gente passa a mesma orientação para os produtores rurais buscarem alternativas para a renovação de pastagem, para a limpeza diária. Busquem alternativas, busquem a Secretaria de Produção Rural para agendar a questão da utilização das máquinas lá por parte da Secretaria de Produção Rural. Procurem se inscrever no Procampo. Espetáculo Burlesque levou o grande público amante da dança ao Centro de Convenções de Marabá. Vamos acompanhar. Neste fim de semana ocorreu o segundo espetáculo musical com artistas regionais do município de Marabá. O grupo já é bastante conhecido aqui na cidade. E agora inova com a apresentação de uma peça musical americana relatando a história de uma jovem que tinha um grande sonho de se tornar uma bailarina. Foram dias, semanas, meses de muito ensaio. E depois de tanto esforço, é possível perceber o quanto o resultado valeu a pena. Os movimentos eram encantadores. A apresentação prendeu a atenção de todos do início ao fim. E agradou muito aos que estiveram presentes. Segundo a nossa apresentação, agora as pessoas estão conhecendo mais. Foi bem divulgado. As pessoas acompanharam a trajetória, como é a história da área. E apesar de todas as dificuldades encontradas pelos 18 bailarinos, para que conseguisse tempo para treinar para o espetáculo, tudo no fim vale muito a pena. Concluir dessa forma, com o espetáculo que a gente montou com tanto carinho para a cidade de Marabá e o público vir prestigiar. Na verdade, o público passou o dia inteiro aqui, lotou os centros de convenções desde a primeira apresentação. E olha que foram 160 apresentações de 12 cidades, de 45 grupos. Então, a Companhia de Danciaguara, o público, o Marabá que abraçou, esse centro de convenções também, nós estamos todos de parabéns por um trabalho de equipe. Se depender desta equipe, este é apenas o início de uma longa história. Que nós, quanto Companhia de Danciaguara, a gente já termina um evento já rabiscando o próximo. E a gente nunca vai cansar de fazer. Enquanto tiver apoio, enquanto tiver pessoas que colaborem com a gente, quando tiver equipes, empresas, enquanto tiver um governo, enquanto tiver alguém que acredite no nosso trabalho, a gente vai continuar fazendo. Porque é isso que a gente sabe fazer de melhor, fazer cultura, fazer arte. O Correio Notícias, edição de hoje, de segunda-feira, vai ficando por aqui. Obrigado por sua audiência, por sua companhia. Você vai ficar a partir de agora com o SBT Brasil. Boa noite a todos e até amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.